Filipe de Bourbon foi esta quinta-feira proclamado Filipe VI o Rei de Espanha. Numa curta cerimónia no Palácio da Zarzuela, Juan Carlos impôs ao filho a faixa de Capitão-Geral dos Três Ramos Militares de Espanha, cargo que o monarca assume com a chefia de Estado. Este foi o primeiro momento oficial do reinado de Filipe VI, que hoje começou oficialmente. O Rei de Espanha foi depois recebido com honras militares em frente ao Congresso de Deputados, onde entrou pela Porta dos Leões para ser proclamado perante as Cortes Gerais na chefia de Estado. Em Espanha, um novo rei não é nem coroado nem entronizado, tendo que, em vez disso, prestar juramento e ser proclamado. A cerimónia histórica, que marca a proclamação do primeiro rei em democracia em Espanha, decorreu perante mais de mil convidados, incluindo a família real, e arrancou com um forte e longo aplauso aos novos reis. Ao contrário do que aconteceu durante o juramento de Juan Carlos, que jurou com a mão sob uma Bíblia e ao lado de um crucifixo, hoje não houve qualquer símbolo religioso na cerimónia de proclamação de Filipe VI. Juro desempeñar fielmente minhas funções, guardar e fazer guardar a Constituição e as leis, e respeitar os direitos dos cidadãos e das comunidades autónomas. E deseamos, enfim, uma Espanha em que não se rompa nunca os puentes do entendimento, que é um dos princípios inspiradores do nosso espírito constitucional. Nesse marco de esperança, quero reafirmar como rei a minha fé na unidade de Espanha. Dezenas de milhares de pessoas com bandeiras espanholas nas mãos receberam em festa e convivas o novo rei, que percorreu com a rainha Letísia algumas das ruas do centro de Madrid, onde um forte dispositivo de segurança está em vigor desde terça-feira. Formado, treinado e preparado para o cargo ao longo dos seus 46 anos, Filipe de Bourbon e Grécia recebeu o primeiro grande banho de multidão quando saiu à varanda principal do Palácio Real. Primeiro surgiu sozinho, depois com a rainha Letísia e finalmente com as filhas, a princesa das Astúrias, Leonor, e a irmã Sofia. Os pais do rei, Juan Carlos e Sofia, também se juntaram à saudação à multidão. E aí Obrigado.